Olá, estamos começando mais uma edição extra, você sabe, o programa que discute os principais temas em destaque na Assembleia Legislativa. Hoje a gente vai falar sobre maus tratos contra animais, ampliação do programa Recomeça SC, criação do programa Vale Leite e também a pensão especial para pessoas com autismo severo. Nossos convidados de hoje são os meus colegas jornalistas Denis Luciano, comentarista da NSC de Criciúma e Richard Ritter, colunista e comentarista do portal Hora Política aqui de Florianópolis. Quero agradecer a participação do Richard e do Denis e começar a nossa conversa falando sobre a Lei 18.510, que permite que o Estado crie delegacias especializadas para atender denúncias de maus tratos contra animais domésticos. Eu queria, inicialmente, a primeira impressão de vocês sobre essa iniciativa. Denis, por favor. Pois não, Fábio, cumprimentos a você, ao Richard e a todos que nos acompanham aqui no Edição Extra. Bem, a Assembleia Legislativa, por ser uma caixa de ressonância da sociedade, ela não poderia fugir a um tema que é cada vez mais latente, seja por um comportamento social que é cada vez mais abrangente, abundante e de repercussão, qual seja, ter animais domésticos, não é? Algo que sempre existiu na vida moderna, mas que está, digamos, ingressando em uma nova fase, né? Em tempos em que as pessoas estão cada vez tendo famílias menores ou até nem tendo famílias, não é? Estão vivendo sozinhas ou em núcleos familiares menores, as pessoas estão cada vez mais tendo animais domésticos, não é? Por exemplo, tivemos há poucos dias a morte da rainha Elizabeth, que sempre se notabilizou por ter os seus cãezinhos à volta, né? E aí, com o falecimento da rainha, os cãezinhos foram lá para a residência do príncipe Andrew, que havia apresenteado há muitos anos com aqueles cães. E ela sempre foi uma admiradora dos animais, né? Mas, claro, bem longe da realidade doméstica da saudosa rainha da Inglaterra, mas trazendo para a nossa realidade aqui a Assembleia, Fábio, como a caixa de ressonância da sociedade, não poderia fugir a esse tema porque nós temos, via de regra, casos que são muito preocupantes em relação a agressões de animais. Nós tivemos uma situação recente aqui no sul do estado, muito recente, está em investigação ainda, que aconteceu numa praia de Jaguaruna, aqui no litoral sul, onde um sujeito que mantém cães daqueles mais agressivos, daquelas raças mais agressivas, não é? Ele tem o costume, segundo as denúncias, e o fez há poucos dias isso, de lançar esses seus animais, que são mais violentos, por natureza desse animal, né? Em direção a cães, em direção a um cãozinho aparentemente de rua, que foi traçalhado por esses outros animais e depois foi-se saber que esse cãozinho morto, ele tinha uma dona, tinha uma proprietária e mesmo que não tivesse, jamais isso poderia acontecer, ainda mais com um incentivo humano. Se já houvesse uma delegacia do gênero, certamente essa investigação seria acelerada e o responsável seria punido e assim o deve ser, porque o cão, por exemplo, tomando como ponto de partida, é um animal doméstico e tem um tutor. Quando esse animal é adotado numa feira de adoção, por exemplo, esse tutor assina um termo de responsabilidade, que é algo como uma certidão de nascimento atualizada do animal. Então, esse tutor precisa ser penalmente responsável. Se ele adota e abandona, ele é penalmente, é passível de punição, inclusive do ponto de vista penal. Agora, se acontecem ocorrências como essa aqui na REI, na inexistência de uma delegacia especializada, torna-se um processo de vala e vara comum com uma discussão muito ampla, muito longa, muito demorada. Então, Fábio, creio que a Assembleia, com sua força legislativa, age no sentido de dar impulso e de normatizar algo que precisa ser normatizado em nome da boa convivência social. Richard, sua primeira participação sobre o assunto. É sempre bom lembrar também, acho que muita gente esquece que maus tratos contra os animais está previsto em lei federal, a Lei de Crimes Ambientais, já em 98, previa isso, né? Detenção de três meses a um ano para quem ferir, abusar, causar maus tratos ou mutilar animais domésticos silvestres ou domesticados, nativos ou exóticos. Richard, obrigado pela presença. Realmente, assim, às vezes a gente, que nem o nosso colega colocou, é assustador, né? Assim, eu acho que, primeiro de tudo, um animal doméstico, ele, assim, é uma terapia, né? É um cão e criança hoje só trazem felicidade para o lado. Então, a Assembleia deu uma baita de uma sacada nessa, né? Até também, assim, que nem um amigo acabou de falar, veio tarde, né? Porque já deveria ter sido implantada há muito tempo, né? Além da terapia também, que hoje, por exemplo, tem hospitais que estão liberando os cães, né? Para fazer visitas às crianças com câncer e doenças graves, né? Outra coisa também muito importante que a gente pode citar também é o cão-guia, né? Também de suma importância para deficientes visuais. E também hoje, como o amigo falou, também é... O cão, ele faz parte da família. Então, hoje, num condomínio, por exemplo, tu tens que, mesmo se a pessoa não gostar do cão, ela tem que conviver com o cão do vizinho, porque ele faz parte da família, como um filho, como uma criança, né? Outra coisa que eu acho que vale a gente conversar e destacar é que a lei, a lei é muito sucinta, ela tem quatro artigos só, prevê que as delegacias sejam instaladas, aproveitem já as estruturas já disponíveis, já existentes na Secretaria de Segurança Pública, né? As delegacias que já estão funcionando, que não vai acarretar novas despesas ao Estado e vai otimizar a estrutura existente. O Denis, é uma forma também de... É pedagógica, né? De dizer o seguinte, olha, a estrutura do Estado está mais apropriada, né? Está mais disponível para atender as denúncias desse tipo, né? Eu acho que pode, de alguma forma, inibir. É lógico, punir e investigar os casos que chegam, né? Tem uma estrutura melhor para investigar. Mas também tem essa questão pedagógica, você não acha? Não tem dúvida, porque não adiantaria a Assembleia Legislativa propor algo que fosse encarecer a estrutura do Estado, ainda mais na área da segurança pública, que sabemos muito bem o que vive. Indo a fundo, numa edição extra recente aqui, nós debatemos, por exemplo, as dificuldades que a Polícia Civil tem para dar conta da demanda já existente em função do déficit de homens, em função da demora para concursos públicos de reposição. Então, nós temos faltas de legados, nós temos faltas de policiais. Isso é corriqueiro, isso é constante e histórico, não só em Santa Catarina, no Brasil. Então, se viesse agora a criação de uma delegacia especializada, fosse requerer uma outra estrutura, com delegados, escrivães, aí estaríamos chovendo no molhado, porque não sairia no papel. Agora, dessa forma que se coloca, ou seja, existe a delegacia X na cidade tal. Essa delegacia vai acoplar o núcleo da delegacia especializada nos maus-tratos de animais domésticos, ok? É uma otimização de recursos para vocacionar uma delegacia que já está ali operando com outras pautas, e que vai também se atentar a essa. E aí chegamos no caráter pedagógico que você bem coloca, Fábio, das pessoas entenderem que, existindo uma delegacia, nós estamos enfatizando, sublinhando, que há uma legislação a ser respeitada, porque, como foi lembrado há pouco, existe lei federal criminalizando esse tipo de agressão, isso é crime. Agora, quando não encontra uma forma de tipificar na rotina das pessoas, ou seja, uma placa na frente de uma delegacia, e aquilo na cidade, circulando, olha, tem um delegado lá, aí o primeiro caso que esse delegado pegar e causar repercussão local, regional, estadual, já vai também contribuir para essa questão pedagógica, de as pessoas entenderem o seguinte, a polícia está presente na fiscalização, não vai conseguir abranger tudo, apurar tudo, investigar tudo, mas, nesse caráter pedagógico, da amostragem, já vai criar, sim, uma solução do ponto de vista de educação a quem falta total educação, que é o agressor dos animais, que, em última análise, é um criminoso. Richard, a primeira experiência nesse sentido foi em São Paulo, 2016, são só seis anos, mas a gente tem experiências interessantes no Paraná, Sergipe, no Rio Grande do Sul, agora, a gente percebe que é recente, a gente precisa avançar bastante nessa questão de proteção aos animais domésticos, não é? Sem dúvida, Fábio, principalmente aqui em Santa Catarina, como o Denis acabou de falar, a gente tem se deparado com absurdos que têm acontecido com a nossa sociedade em relação aos animais domésticos, e eu acho que esse projeto vem para, definitivamente, aliar essa ajuda que tantas ONGs, as entidades civis, estão fazendo, muitas vezes não tem poder, não tem estrutura suficiente para vencer esses maus tratos, esses criminosos, então, acho que essa delegacia é de suma importância, foi uma baita sacada da Assembleia, e agora, eu acho que, agora, eu acho que, como o Denis acabou de falar, a sociedade vai se conscientizar, os criminosos vão ser punidos devidamente. Eu acho que outra questão importante a ser discutida é a efetividade da legislação. Aqui em Florianópolis há uma discussão ainda falando sobre essa questão animal, sobre o cumprimento da lei municipal que proíbe animais nas praias, por exemplo. Houve uma discussão recente, acho que o Richard deve ter acompanhado, aqui, sobre, em relação a um projeto de lei, apresentado no início do ano e arquivado agora essa semana, que pretendia liberar os cães e os gatos, enfim, animais domésticos nas praias, desde que fossem criadas as áreas delimitadas pela prefeitura. Eu queria a opinião de vocês sobre esse assunto também, já que a gente está falando aí de animais domésticos. O que vocês acham de proibir ou liberar animais nas praias? Denis? Bom, Fábio, a questão de não levar os animais para a praia, isso é uma convenção social, porque, por mais bem tratados que os animais sejam, eles são, aí alguém dirá, tanto quanto os humanos, com certeza, há muitos animais mais sadios que muitos humanos, inclusive, e até mais respeitosos, via de regra, embora sejam irracionais. Mas, convencionou-se essa situação de não levar o animal para a praia, porque, uma, ele pode ser portador de uma zoonose que vai estar sendo deixada ali na areia da praia por sua urina, por suas fezes, ou seja lá de que outra forma, e numa areia de praia onde, por exemplo, estão as crianças brincando, estão as pessoas correndo, passando em cima, então, esse fator, ele vem de uma convenção de um tempo em que os animais não tinham as proteções que tem hoje em termos de vacinação, mas vamos lá, se nós estamos aqui numa batalha nos nossos veículos, nos espaços onde ocupamos, estamos numa batalha cotidiana para pedir às pessoas que levem seus filhos para que sejam vacinados contra a poliomielite, que, se não for controlada por intermédio da vacina, ocasiona a tão temida paralisia infantil, que era algo que havíamos varrido do Brasil e estamos na imidência de ver retornar. Se temos a dificuldade de convencer seres humanos que são portadores dessas doenças ou podem ser e que são racionais ou deveriam ser para que apliquem uma vacina sem o menor risco nas suas crianças e não conseguirem sucesso, por vezes, nessas campanhas, imagina ter uma gama ampla de animais imunizados dentro de uma perspectiva de menos animais em relação a seres humanos, obviamente, impactados por vacinas que os coloquem com a saúde em dia. Então, penso que por toda essa gama de fatores, nós ainda não temos, Fábio, Richard e amigos, uma educação social compatível com a convivência ampla e restrita dos animais nos ambientes de praia. Então, penso que ainda é necessário dosar essa presença do ponto de vista das legislações e mais do que isso, do ponto de vista pedagógico, porque a gente sabe que apenas uma lei não veda essa frequência. É necessário que as pessoas compreendam isso que estávamos falando, que um ambiente como esse requer um gozo de saúde que, por vezes, esse animal não conta, já que ou é de rua ou é abandonado ou, então, o ser humano que é o seu tutor não é capaz de deixar uma vacina em dia, enfim. Então, existem ainda questões de saúde e de zoonoses que fazem necessário esse tipo de legislação, não só em Florianópolis, como em todo o litoral catarinense. Aqui nas praias do litoral sul existe uma patrulha informal, assim, nesse sentido e a gente nota que as pessoas evitam levar, alguns que levam são em poucos casos, existe sempre aquela advertência verbal, ó, ele não leva o cachorro aí, deixa o cachorro lá e tal, mas, claro, sempre vem ali, o bichinho que é de rua, enfim, mas por aqui a gente nota que existe uma consciência das pessoas no sentido de que talvez ainda seja incompatível essa convivência, viu, Patrick? Mas nos municípios aí da tua região é proibido ou não há uma regulamentação a respeito? Não, não há regulamentação, há sugestões em alguns municípios praianos aqui, há sugestões com, né, as placas, né, que constam ali, olha, proibido animais e tal, mas nada com lei municipal, né, tudo do ponto de vista da sugestão, da indicação para as pessoas que minha de regra respeita, viu, Patrick? Richard, qual a tua opinião a respeito? É uma situação complicada, né, é uma situação bem complexa também, tá, é aquilo que eu havia falado, né, hoje em dia o canzinho, hoje o gato, eles praticamente são, é um membro da família, então hoje tu veja bem, tu vai pegar, tu vai curtir uma praia com a tua família e tu vai ter que deixar teu cão em casa sozinho, entendeu? Então é complicado, agora a gente vem com esse fator, né, as doenças, né, que são, claro, obviamente superiores, né, e é o que o Domingo acabou de falar, é conscientização, se todos tivessem a conscientização de vacinar e deixar tudo em dia caderneta, com certeza a coisa ficaria melhor, é, também é um processo, né, é uma evolução, um degradê que vai, 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 vai chegando. Eu quero mudar de assunto agora, falar de um projeto social importante, aprovado pela Assembleia nos últimos dias, que é a criação do programa Vale Leite em Santa Catarina. O que que é? Prever a distribuição de leite a alunos de baixa renda. As famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, aquele cadastro que é usado para incluir as famílias nos programas sociais, tanto federais quanto estaduais, seria um litro de leite por semana, que seria entregue inclusive nas férias e no recesso escolar. Me espantou que 80, que esse programa prevê o benefício de cerca de 80 mil, 81 mil estudantes de baixa renda, que deverão ser beneficiados. Em meio à situação atual, por exemplo, de inflação alta, que é inclusive um problema mundial, é importante que o Estado ampare essas famílias, não é, Denis? Bom, não vamos longe, Fábio, Richard e amigos. Vamos lembrar que há poucas semanas o litro do leite estava mais caro que a gasolina que estava muito cara. Agora houve recentemente um recuo nesses preços, ainda assim o litro do leite a R$4,00 e pouco, perto de R$5,00 é um preço pensando num produto em que você tenha dois filhos, por exemplo, vamos pegar as famílias de periferias que às vezes têm quatro, cinco filhos, você com um litro de leite faz o quê? É um dia o consumo. E olhe lá, dois dias se racionar bem. E nós estamos falando de um item de cesta básica em tempos em que cesta básica para pobre é um negócio altamente questionável, porque as pessoas precisam se alimentar, precisam sentir o mínimo de fome como o máximo que conseguem comprar. Então, nisso, as famílias pobres, estamos falando das famílias realmente pobres, elas precisam fazer escolhas e as fazem renunciar a determinados produtos. E aí, nós estávamos perigosamente numa linha de corte em relação ao leite que vinha se tornando um produto escasso na cesta básica, sendo que ele é essencial pelas suas propriedades, pelo cálcio, pelas gorduras, enfim, para o desenvolvimento das crianças. Então, essa iniciativa é de muita felicidade, é uma iniciativa, eu diria, extraordinária e que seja uma semente para algo mais amplo no futuro, porque é possível, é necessário que se distribua inclusive mais, uma quantidade ainda maior. mas esse é um início muito importante, é um debate que não requer nem muito aprofundamento, porque ele é autoexplicativo em função do momento econômico, em função das carências alimentares e um outro fator que precisa ser lembrado decisivamente em relação a famílias humildes, alimentação e escola. Nós bem sabemos que Santa Catarina não coge a regra de que a escola é o ambiente onde muitas crianças vão alcançar a principal refeição do dia, que elas vão encontrar na escola o melhor momento de alimentação, quando ficam para a merenda, quando tem o almoço da escola, quando tem o lanche da escola, é a alimentação que essa criança não encontra em casa. Trocando em minutos, a gente sabe que tem milhares de crianças catarinenses que vão para a escola para comer e depois para ter condições de estudar. Então, só por isso, essa medida já é extremamente louvável. Richard, esse programa criado pela Assembleia acaba contribuindo e ajudando no combate à insegurança alimentar. Além de todos esses benefícios que o nosso amigo Denis falou, para as crianças, família carente, nutrição, nós temos que ver também a cadeia alimentar. Isso aí gira em torno também. São milhares de produtores de leite que estão por trás disso tudo. Agora não me recordo quantos mil litros de leite vai ser fornecido mensalmente, mas uma coisa sim, é destacar. Como o amigo falou, um litro de leite por semana é pouco, se nós analisarmos. Um litro de leite, hoje, criança não faz nada, porque é isso que o Denis acabou de falar, ela toma num dia, de manhã, de tarde, de noite. Então, se pudéssemos aumentar esse projeto, expandir com o tempo, é melhor. São 4 milhões de litro de leite, de 10 milhões de litros. Essa é a informação oficial. E só um complemento, Richard, é que acaba sendo, na realidade, acaba sendo uma ajuda, um complemento. O Denis falou com muita propriedade sobre essa questão da escola, que muitos alunos acabam tendo praticamente a única refeição por dia na escola e esse programa acaba sendo um complemento importante, não é, Denis? Aqui, viu, Richard, aqui no Sul, nós estamos num círculo aqui, geográfico, de duas regiões que estão entre as mais empobrecidas ainda do Estado, onde essa concentração de riqueza é maior e a distribuição de riqueza é mais injusta. O Sul e a Serra. Eu vou dar um exemplo da Serra Catarinense, que não está longe daqui. Eu estive no fim de semana que passou na Serra Catarinense, vou fazer algumas visitas por lá e estive nos municípios de Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urubici e Lages. E são quatro municípios, Lages, por exemplo, está entre os dez principais municípios em população de Santa Catarina. São Joaquim, todos sabem, é um destino turístico dos mais importantes e os demais municípios menores daquela região vão nessa esteira do turismo de frio. Só que existe o nativo lá e são regiões pobres. Você vai nos bairros dessas cidades, que são bairros bem pobres, onde tem muitas crianças que vão para a escola para se alimentar. Então, imagina a importância desse leite, porque se essa mãe e se esse pai tem um botijão de gás em casa, vão aquecer esse leite, vão nutrir, aquecer os seus filhos. Ou então, tem os que não têm, um botijão de gás e que vão fazer o fogo de chão lá, vão fazer o fogo além, enfim, também vão aquecer esse leite e vão se alimentar. E por falar no verbo aquecer, amigos, tem uma outra circunstância que deriva desse tipo de projeto. Existe um aquecimento econômico também, porque esse leite vai ser comprado, o Estado estará adquirindo, estará investindo na bacia leiteira de Santa Catarina e estará, então, remetendo esse leite lá da sua produção para as mesas dos catarinenses com, naturalmente, recursos do Estado em troca desse produto. ou seja, isso aquece lá o produtor de leite da bacia leiteira aqui da região de Braço Norte, lá da região de Chapecó, Concórdia, lá da região de Máfra, do norte do Estado, enfim, as bacias leiteiras também vão ser aquecidas porque vão ter que fornecer esse leite, esse leite vai ter que ser buscado em algum lugar. E aí eu lembro, Fábio e Richard, toda vez que tem protesto, protesto de produtor de item XYZ e, às vezes, do leite, que estão aí às voltas com margens estreitas de lucro, com uma batalha tremenda para produzir os seus itens e abastecer o mercado interno e externo. E aí, quando há esse problema de precificação, o que eles fazem? Eles vão protestar na praça e despejam litros e litros de leite no chão. Aquilo é um negócio assustador, pensando na barriga das crianças com fome em nossa terra. Então, esse tipo de projeto também, viu, Fábio, vai colaborar para dar uma revitalizada na bacia leiteira e eu vejo esse tipo de projeto como algo não só sem volta, como algo que vai crescer gradualmente, ano após ano. Denis, eu queria aproveitar a sua participação, pegar carona e queria que você comentasse também uma outra questão que é o seguinte. Esse projeto traz uma reflexão importante sobre o papel do Estado em relação a essas comunidades e essa população vulnerável, ou digamos muito vulnerável que está ali na linha de extrema pobreza e passando fome. É importante que o Estado tenha esse tipo de política para fazer com que as pessoas consigam dar a volta por cima, consigam sair desse círculo e daqui a pouco não precisar mais desse tipo de ajuda. E nós temos, sabe, Fábio e Richard, nós temos inúmeras políticas que já são desenvolvidas por vezes silenciosas e com sucesso e que estão por aí emancipando cidadãos. Eu vou dar um exemplo aqui de Criciúma. Nós temos uma instituição aqui já histórica que tem 70 anos chamada Bairro da Juventude que é uma instituição de caráter social amparada por organismos como Rotary, Lions, com as suas contribuições e também com projetos viabilizados pelos poderes públicos municipal, estadual e até projetos federais. E lá são mantidas diariamente com três refeições com ensino em tempo integral, ensino profissionalizante, 1.500 crianças que são todas filhos de pais extremamente pobres das regiões mais carentes de Criciúma. Essas crianças são buscadas em casa por um transporte organizado pela instituição, têm o seu fardamento dado pela instituição, ficam o dia inteiro lá dentro, estão longe das drogas, estão longe da bagunça, estão em um ambiente de educação, de ensino, estão recebendo as refeições, estão aprendendo uma profissão e nós já temos aqui centenas e milhares de exemplos de jovens que frequentaram esse ambiente durante anos e que hoje estão aí no mercado como microempresários, como médios empresários, até alguns já como grandes empresários, empregando, gerando renda. Mas por quê, Fábio? Porque na infância, por conta de políticas públicas e privadas, essas crianças foram abrangidas por investimentos como esse que promoveram a autonomia dessas crianças. Então, hoje, a gente levar um litro de leite vai nutrir essa criança para colocá-la em um pouco mais de condições para estar na escola prestando atenção, sendo atendida, abrangida por um serviço social XYZ que a faça no futuro, amanhã e depois, não depender de renda básica, programa disso, daquilo ou daquilo outro, que ela possa gerar sua renda e possa daqui a pouco trabalhar por conta, ter uma empresa, uma microempresa, gerar empregos. Então, gente, esse é um investimento que nunca falha. O investimento social na autonomia, na promoção das crianças, pensando no futuro delas, passando por nutrição e educação, isso é investimento que não é a fundo perdido, é a fundo certeiro, viu, Fábio? O resultado vem. Richard, é importante que o Estado tenha essa participação, tenha projetos nesse sentido. E quando eu falo Estado, eu me refiro ao poder público, governo federal, estados e municípios. Sem dúvida, amigos, bem como o Denis colocou, além de girar toda a cadeia produtiva, toda a economia leiteira no nosso Estado, estamos fazendo jus ao nosso imposto, ao nosso dinheiro público para nossas crianças e famílias que vivem em situação de miséria. Bem colocado também pelo Denis a nutrição da criança. Hoje, além de ser primordial o item do leite na cesta básica, suma importância também para a nutrição da criança, cálcio, enfim, uma série de riquezas que o leite tem por trás. O nosso tempo agora acabou, a gente vai fazer um breve intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a Edição Extra. Hoje a gente está recebendo os meus colegas jornalistas Denis Luciano, comentarista da NSC Criciúma e Richard Ritter, colunista e comentarista do portal Hora Política aqui de Florianópolis. A gente começa esse segundo bloco falando sobre a aprovação da medida provisória que amplia o Recomeça SC. O que é o Recomeça SC? é um programa de auxílio a empresas afetadas por desastres naturais e catástrofes climáticas. Antes o projeto o Recomeça, ele só atendia municípios que tinham, empresas de municípios que tinham estado, que estavam em estado de calamidade pública. Agora também incluiu as empresas de municípios em estado de emergência. E incluiu também a Assembleia incluiu também a atividade agropecuária atingida por pragas e doenças. Denis, é importante que essas empresas tenham amparo nessas situações de desastres naturais e catástrofes climáticas para que elas possam se recuperar de uma maneira mais rápida possível, sem precisar demitir, enfim, conseguir fazer com que a economia continue andando. Pois é, e vamos lá, se tem uma característica que abate Santa Catarina e que referencia o nosso estado, é a característica da intempéria climática. Nós temos ocorrências que foram históricas em nível de Brasil, tendo Santa Catarina como epicentro e no meio disso, claro, as vidas perdidas, o que é sempre muito mais pesaroso do que empregos perdidos, mas os empregos perdidos, eles estão num varejo que se acumula na sequência de desastres e intempéries de médio porte, e aí creio que esse ajuste engloba as ocorrências de médio porte, que são aquelas que caracterizam os decretos de situação de emergência, porque quando falamos de calamidade pública, estamos falando de algo realmente impactante do ponto de vista estrutural, que somente pela nomenclatura já deixa claro que o socorro é necessário tanto a vítima civil de pessoa física, digamos, quanto a vítima pessoa jurídica, aquela que emprega, aquela que movimenta a economia, o supermercado, o sujeito de planta, o cara da oficina mecânica, o sujeito da farmácia, o que tem o pequeno comércio no bairro, enfim, todos esses são duramente impactados numa calamidade pública, mas numa situação de emergência, que é o decreto mais comum que nós temos por aí, também existe um impacto severo a esses estabelecimentos que, por vezes, não vão se recuperar, justamente por serem de pequeno porte. E os que são de médio porte, por exemplo, eles carregam uma outra característica que também requer atenção de recuperação breve, que é a quantidade de pessoas que ali são empregadas, de famílias que são impactadas. Então, se o pequeno negócio morre na casca e morre na raiz, numa intempérie climática, como uma ocorrência de um alagamento, que se caracterize como uma situação de média complexidade, não é uma calamidade, mas é uma situação de emergência, bateu uma chuvarada, alagou um bairro, uma cidade X. Os estabelecimentos daquele bairro, os de pequeno porte, estarão arrasados, porque entrou água, o sujeito tem uma loja de chaves, um chaveiro, entrou água e queimou os equipamentos dele, ele trabalha sozinho, ele foi a derrocada, porque, certamente, ele não tem um capital de giro, porque ele faz chaves, suficiente para continuar o seu negócio, então precisa de um incentivo desse dentro do contexto de uma situação de emergência, nem vou falar da calamidade. E aí nós chegamos no agro, o agro vira e mexe, é duramente impactado e convive com uma dificuldade na demora da chegada de eventuais benefícios. Então, creio que a grande vantagem do Recomeça, nessa releitura ampliada do Recomeça, é não só abrir o leque, como também agilizar as atitudes a favor desses empresários que são tão duramente castigados. Então, essa medida é não só digna de elogios, como também de ramificações para que isso chegue a todos os nossos 295 municípios com a maior urgência possível, quando necessário. Antes de passar para o Richard, quero pontuar que o Recomeça atende microempresas e empresas de pequeno e médio porte. E o valor financiável vai de 20 mil a 200 mil reais. O Denis pontuou muito bem e a gente viu muito isso durante a pandemia. As empresas, normalmente, a maioria delas não tem capital de giro para aguentar durante muito tempo sem receita. E é isso que acontece depois desses desastres naturais e catástrofes climáticas. Não é, Richard? Por isso a importância de já dar um suporte imediato. Sem dúvida, amigos. Primeiramente, que a Assembleia está de parabéns. A união de todos os deputados para aprovação desse projeto é fundamental a importância. Todos sabemos, que nem o Denis colocou, o nosso Estado, Santa Catarina, tem sido vítimo ultimamente de várias catástrofes. Tanto a agricultura quanto o comércio também, enchentes, enfim, secas. Então, eu acho que esse crédito chega em uma hora ótima também, não só também em catástrofes, mas também em relação também a muita crise que a pandemia provocou. Então, tu vai pegar as pessoas que estão se recuperando da crise da pandemia e agora tomam um tufo das condições climáticas. Então, esses projetos foram importantíssimos. Denis, falando em recomeça, como é que você está avaliando a retomada da economia na tua região? Existe uma demanda mais forte dos empresários nesse momento? Como é que você está vendo a questão do emprego, da criação de novas vagas, a retomada de vagas perdidas durante a pandemia? Faz uma radiografia, digamos, da tua região. Pois é, um sinal muito claro dessa retomada é a demanda que existe por trabalhadores. Nós temos uma escassez hoje de trabalhadores. Essa é uma situação que, particularmente, eu sempre tive muita dificuldade de compreender e penso que aí está um efeito a ser revisto em planos de distribuição de renda que são importantes quando são pontuais e não permanentes no sentido de a pessoa ser encaminhada, introduzida ao mercado de trabalho, porque nós temos, vamos lá, 11, 12 milhões de desempregados no Brasil e nós temos empresas que estão aí desesperadamente atrás de trabalhadores. Então, existe uma mão de obra ociosa. A gente poderia estar trabalhando e não está. Por que essas pessoas fazem essa opção? Creio que estamos diante da necessidade de uma grande mobilização. Eu conversava essa semana com lideranças do setor de materiais de construção. Construção civil é um setor muito forte aqui na região, por exemplo. temos grandes construtoras aqui, só para dar esse exemplo. E esse setor sofre duramente com a falta de mão de obra e vamos lá, são trabalhadores, ok, é serviço pesado? É, mas estamos falando de trabalhadores que não foram buscar ao longo da sua vida aquela qualificação maior do ponto de vista do ensino, que é um pré-requisito. E essas pessoas vão lá trabalhar na construção civil. Os salários estão longe de serem miseráveis. São salários compatíveis com as funções e com a qualificação dessas pessoas e são funções importantes e que oferecem um certo plano de carreira, quem se especializa e vai crescer dentro da construção civil. A construção civil, ela se vê em dificuldades de ampliar a sua indústria de construção de prédios, de imóveis, de estruturas públicas também, para as quais essas empresas são contratadas por falta de trabalhadores. então nós estamos com um reaquecimento que está exposto por um lado confirmando a vitalidade de empresas, confirmando o resgate de empresas, o crescimento de outras menores nas cadeias incentivadas, aquecidas pelas médias e maiores, mas por outro lado nós temos uma dura realidade da falta de mão de obra e isso é uma faca de dois gumes tão expressiva que, por exemplo, Fábio, o sul catarinense anseia pela atração de uma grande empresa tanto que os candidatos ao governo do estado que passam por aqui todos eles ouvem isso o sul do estado precisa de uma grande montadora de uma empresa de grande porte e sabe qual é uma das dificuldades aqui? A falta de mão de obra a mão de obra que se forma que rapidamente se esvai entre as indústrias que aí estão e não existe mão de obra abundante então é necessário alcançar uma etapa futura rápida breve e isso não tem sido notado nas pautas das candidaturas quaisquer por aí de fomento a qualificação de mão de obra mas de uma forma assertiva resolutiva conforme as vocações de cada região esse é o porém que eu coloco agora nesse instante que é de reaquecimento econômico mas poderia ser um aquecimento muito mais expressivo se tivéssemos mais mão de obra Richard aqui em Florianópolis há um apagão também pegando carona no que o Denis falou apagão de mão de obra qualificada no setor de tecnologia que está preocupando bastante os empresários do setor já tem falado isso há um bom tempo era inclusive uma preocupação já anterior à pandemia então existe essa questão que eu acho que é importante a gente discutir e também uma expectativa em relação à temporada de verão que é esse verão que a gente vai vai ver exatamente vai ter um fluxo maior de turistas em função do fim da pandemia sem dúvida né Fábio primeiramente sobre a tecnologia todos sabem Florianópolis a região litoriana é o vale do silício brasileiro como todo mundo fala é um polo de tecnologia hoje a gente vê acadêmicos se formando em sistemas de informação finalizando a faculdade já empregados muito bem empregados e já indo para o exterior então a gente fica à mercê aí a gente fica faltando mão de obra em relação ao trabalho litorâneo de temporada esse crédito que foi aprovado é muito importante porque aí tu veja bem esses pequenos empreendedores eles não podem se sentir sozinhos eles sabem que se precisar eles podem contar com essa ajuda então a Assembleia está de parabéns realmente esse projeto foi maravilhoso uma baita sacada a gente vai fazer mais um intervalo mas é rapidinho a gente já volta e no próximo bloco a gente vai falar sobre a criação de uma pensão especial para quem tem autismo severo daqui a pouco a gente volta olá estamos de volta com a edição extra no programa de hoje nós estamos conversando com os meus colegas jornalistas Denis e Luciano comentarista da NSC de Criciúma e Richard Ritter colunista e comentarista do portal Hora Política aqui de Florianópolis no terceiro bloco a gente vai falar sobre a criação de uma pensão especial que vai ser paga a pessoas com autismo nível 3 que é considerado o mais severo que impede as pessoas de fazer por exemplo de entrar no mercado de trabalho Denis essa pensão especial de um salário mínimo é importante para amparar essas famílias de baixa renda porque a gente tem que pensar que muita gente acaba saindo do mercado do trabalho para ter condições de dar amparo a essas pessoas que em função do grau de espectro autista não tem condições de entrar no mercado do trabalho e ficam praticamente isoladas mesmo é eu por razões pessoais eu conheço de perto alguns casos de autismo moderado e alguns de autismo mais severo também e a gente consegue ver no cotidiano os dois fatores principais que cercam essa problemática um a dependência dessas pessoas de um auxílio de um amparo de um apoio de uma companhia e dois a dificuldade pessoal de quem está no entorno para cuidar dessas pessoas para dar conta disso ainda mais pegando o gancho que você acaba de nos dar quando envolve limitação orçamentária familiar família de renda curta família pobre família muito humilde há poucos dias por exemplo eu conheci uma família em um bairro aqui de Criciúma que tem dois um jovem casal moram na periferia ele trabalha como caixa de um supermercado e ela fica em casa para cuidar dos dois filhos autistas um moderado e outro mais severo são duas crianças e essa família sobrevive do salário que o cidadão tem que não é dos mais elevados mas ele está lá na sua luta trabalhando família honesta digna mas muito pobre muito humilde e essa moça precisa estar em casa para cuidar dos filhos porque não há outra forma nós temos por exemplo estruturas públicas voltadas aos autistas que são extremamente meritórias nós temos aqui também escolas vocacionadas mas tem limitação existe uma para exemplificar aqui em Criciúma uma associação de amigos dos autistas da região carbonífera a AMA que cuida de autistas de Criciúma e região existem lá 210 alunos frequentando o tempo integral essa instituição que tem amparo público e privado como o que eu citei há pouco antes ali o bairro da juventude é um modelo semelhante de gestão alimentação educação educação especializada orientação equipe multidisciplinar mas a fila de espera tem mais de 300 pessoas mais de 300 autistas na fila de espera precisando desse serviço onde estão esses autistas em casa alguns deles estão aí na rede escolar municipal estadual passando toda a sorte de dificuldades por vezes enfrentando discriminação bullying ou um esforço tremendo das escolas para dar conta de algo para o qual elas não estão preparadas em nível de estrutura então só esses fatores isso aqui esse pacote todo que eu falei é um resumo de tudo o que vivem os autistas e as suas famílias então por tudo isso é mais do que justificado esse não é um benefício essa é uma obrigação social do ente público para com essas pessoas e essas famílias que tanto precisam Richard a gente está falando de um programa que inclui pessoas com renda até dois salários mínimos vai beneficiar essas pessoas famílias com renda até dois salários mínimos e que tem alguém com esperto autista severo em casa esse amparo é essencial sim sem dúvida Fábio são pessoas assim que requerem cuidados extremos e como o nosso colega Denis colocou a situação crítica muitos deles não tem condições muitos deles ainda também não foram diagnosticados então como o Denis falou estão sofrendo na escola sem saber e muitos deles são previamente diagnosticados através dos professores dos docentes que são formados em pedagogia que conseguem diagnosticar um pouco e passam para outros profissionais da psicologia da psiquiatria então você imagina o sofrimento dessas pessoas desses adolescentes às vezes crianças então eu conheço por exemplo tem um amigo aqui de Florianópolis que é juiz de direito que ele descobriu depois que ele foi consultar e foi diagnosticado por um profissional mas ele descobriu depois que ele já é pai de duas crianças que ele é autista então tu vê o autismo se ele for diagnosticado cedo e for bem tratado todos sabemos dependendo do grau obviamente a pessoa tem um futuro adequado consegue ter uma profissão linear agora essa situação da pessoa não ter condição financeira também é muito importante então aí vem esse projeto da Assembleia que é chega para conseguir fazer esse elo entre a família o profissional e os cuidados que essa pessoa precisa agora Denis esse diagnóstico do autismo severo ele mexe com a família inteira as famílias elas tem que se reorganizar não só do ponto de vista econômico financeiro mas de rotina não é? isso é isso é uma discussão importante também que esse projeto traz o Richard tocou num aspecto importante que é o diagnóstico feito ou no ambiente escolar ou na creche ou na educação infantil se tratando de crianças aqui dos mais novinhos por exemplo o professor vai lá e percebe que aquela criança tem algo no seu comportamento que precisa ser analisado e aí envia para um especialista e aí o especialista vai dar o diagnóstico aí tem o segundo especialista para reforçar o diagnóstico e aí depois dê o diagnóstico conforme o grau tem que ir para o neuropediatra que é um profissional que aliás tem em pouca quantidade para muita demanda aí você vai precisar de um fonoaudiólogo vai precisar de um psicólogo por vezes para e só o atendimento do autista sem contar a rede de apoio para os familiares que aí são duramente impactados por notícias que não são esperadas ninguém espera ser por exemplo pai e mãe de um autista não se espera mas acontece e estamos com diagnósticos cada vez mais expressivos se você conversar com qualquer profissional neuropediatra por exemplo ele vai dizer que há alguns anos ele diagnosticava dois casos por semana hoje e eu digo isso porque há poucos dias conversei com um profissional da área e tinha me dito olha Denis hoje eu diagnostiquei cinco dois leves um moderado e dois severos de um profissional aqui de Curitiba me disse isso há poucos dias então os diagnósticos eles acontecem mais também porque existem mais elementos de comprovação em relação à época lá do exemplo dado pelo Richard há pouco do juiz lá no tempo dele no nosso tempo de infância era mais difícil hoje existem mais elementos para alcançar esse diagnóstico e aí o impacto das famílias vai ser minimizado com esse tipo de benefício por isso que esses recursos são condições sociais para emancipar essas famílias no sentido de dar conta de tratamentos que por vezes são muito pesados o estado tem amparado mais essas pessoas a gente tem percebido por exemplo desde 2020 quando foi criado aqui em Santa Catarina uma carteira de identificação do autista 5.090 pessoas já pegaram o documento essa carteira permite ou facilita tem o objetivo pelo menos de facilitar que essas pessoas tenham mais facilidade de ter garantido seus direitos os direitos estabelecidos em lei um deles é transporte prioritário por exemplo em transporte coletivo que é uma coisa bem recente especialmente aqui em Florianópolis mas imagino que no resto do estado também o estado está amparando mais essas pessoas né Denis eu acho que esse é o caminho é o caminho porque as pessoas estão cada vez mais atingidas por diagnósticos como dissemos há pouco os diagnósticos estão mais abundantes nós temos hoje mais autistas reconhecidos com necessidade de atenção e de tratamento e aí quando a gente volta o olhar para as famílias de baixa renda que precisam ter estruturas mínimas para dar conta na rotina e também para por exemplo buscar o tratamento para deslocar daqui a pouco uma pessoa dessa não tem recurso às vezes para sair lá do bairro para deslocar uma pessoa dessa para o atendimento especializado que muitas vezes e isso é um voto de louvor também aos municípios que em geral estão cada vez mais se organizando para oferecer equipes multidisciplinares mas é preciso que as pessoas cheguem lá e por vezes gente da periferia gente mais humilde não consegue nem chegar nesses lugares então esse tipo de benefício também vai colaborar nesse sentido e como estamos tratando de um diagnóstico que é algo muito sério e que muda a vida dessas pessoas com o tratamento rápido e isso a gente fala aqui com provas visuais e contextuais disso com o tratamento rápido ágil e certeiro é uma guinada na vida dessas pessoas elas conseguem ter convivência sadia em todos os ambientes então esse encadeamento de fatores essa soma de esforços do Estado dessa proposta de agora que avança na Leste isso tudo só vem a colaborar para conferir um conforto e uma chance de conquista de uma vida mais digna para o futuro de todos nós porque essas pessoas estarão sendo daqui a pouco menos amparadas conseguirão caminhar por pernas próprias e fazer as suas vidas e as suas conquistas sem precisar permanentemente desses amparos Senhora Catarina em 236 instituições especializadas e credenciadas junto à Fundação Catarinense de Educação Especial são atendidas 8.857 pessoas com autismo sendo 1.546 delas acima de 18 anos é um número muito expressivo esse atendimento só que é lógico a gente tem que considerar que provavelmente uma boa parcela ainda está fora fora disso então o número deve ser maior agora um outro ponto que eu acho muito importante discutir também é a falta de informação ainda e o preconceito que ainda existe em relação ao tema iniciativas como essa ajudam a diminuir um pouco essa falta de desinformação e esse preconceito não é Richard? Sim, Fábio sem dúvida o alcalento o sofrimento da família e também do próprio pessoa que tem a doença bem como o Denis colocou o sofrimento é muito grande então assim principalmente aquelas famílias que não tem condição então hoje passam por esse grupo multidisciplinar de profissionais que conseguem estabilizar conseguem lidar com essa situação mas é aquela história às vezes a ignorância a falta de conhecimento ou até às vezes não conseguem ter essa falta de conhecimento fica fora do alcance que aí vem o lado financeiro então esse projeto aí é tudo de bom Denis esse preconceito que eu acabei de citar é muito em função da falta de informação mesmo as pessoas desconhecem o que é o autismo e como é que essas pessoas podem ser devem ser tratadas e que muitas delas talvez a maioria podem ser integradas ao convívio social ao mercado de trabalho desde que tenham uma atenção por exemplo o autista ele numa sala de aula ele por vezes não estará prestando atenção naquele conteúdo que está exposto ali porque ele vive o seu mundo mas ele é extremamente inteligente ele saberá ali adiante resolver questões que talvez os outros que não são autistas terão mais dificuldade porque o autista ele canaliza a sua sabedoria conforme o grau claro para determinados meios e para determinadas similaridades com o que ele gosta com o que ele quer então existe no autista um capital intelectual que precisa ser aprimorado e desenvolvido e outro fator que tem que ser lembrado e esses auxílios são importantes para isso Fábio é essa pessoa quando chega numa idade mais avançada nós temos por exemplo casos de autistas que amanhã depois perderam seus pais por exemplo e não tem um núcleo familiar no entorno e aí como é que fica o acolhimento dessas pessoas isso acontece e aí políticas como essa são acolhedoras para que durante as suas vidas eles vão ganhando alguma autonomia para que quando acontecer isso eles já estejam em melhores condições de lidar com as suas rotinas mais adaptados à síndrome que carregam então essa é uma política que precisa ser encarada com seriedade continuidade sem politicagem com o viés altamente técnico e educacional que requer essa área o Edição Extra fica por aqui obrigado Denis Luciano e Richard Ritter pela participação Denis muito obrigado Fábio, Richard e a todos e até a próxima muito obrigado telespectadores da TVA um grande abraço para todos os amigos e até a próxima até a próxima obrigado pela companhia tchau, tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto